Olá, bom dia. Interrompemos nossa programação para ir ao vivo ao Palácio do Planalto. Será realizado o encontro do grupo de trabalho sobre o Pronatec Jovem Aprendiz na micro e pequena empresa, que será presidido pela presidenta Dilma Rousseff. Na reunião serão lançadas novas vagas em cursos de formação e qualificação profissional. Vamos acompanhar a abertura do encontro com a presidenta Dilma Rousseff. O Pronatec Jovem Aprendiz na micro e pequena empresa é uma modalidade do Pronatec e incentiva a inserção do jovem no mercado de trabalho. Esse programa beneficia pessoas entre 14 e 24 anos, com prioridade ao jovem que vive em situação de vulnerabilidade e os matriculados em escolas da rede pública. Senhoras e senhores, dando início a este encontro, ouviremos as palavras da presidenta da República, Dilma Rousseff. Bom dia a todos. Agradeço a presença de todos aqui. E para dar início aos nossos trabalhos, eu passo imediatamente a palavra para o ministro Guilherme Afif. Muito obrigado, presidente. Eu queria saudar a todos os nossos companheiros ministros Aluísio Mercadante, da Casa Civil, nosso companheiro ministro de Estado da Educação, Renato Janine Ribeiro, ministro de Estado do Trabalho, Manuel Dias, ministra de Estado do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, Tereza Campello. Nosso companheiro Edinho Silva, ministro do Estado-chefe da Secretaria da Comunicação Social da Presidência da República. Linda Goulart, ministra interina da Secretaria de Políticas para as Mulheres da Presidência da República. O nosso amigo desembargador do Tribunal Regional do Trabalho da Nona Região, Ricardo Tadeu da Fonseca, que é o autor da Lei do Aprendizado. Quero saudar o José Carlos Dornelis Cairoli, vice-governador do Estado do Rio Grande do Sul e presidente da Associação Comercial da CACB, das Associações Comerciais. Nosso amigo Luiz Barreto, diretor-presidente do SEBRAE Nacional e também nosso parceiro nesta empreitada, doutor Roberto Ordini, presidente da FACESP. E eu saúdo, saudando os demais presidentes das federações, a equipe da Secretaria da Micro e Pequena Empresa, superintendente e diretores do SEBRAE. Quero saudar os presidentes das federações, associações e representantes de entidades de classe da indústria e do comércio aqui presentes, minhas senhoras, senhores autoridades presentes, imprensa. Presidente, essa é uma reunião de trabalho conforme a senhora determinou. Aqui estão representados todos os segmentos da área empresarial ligada à micro e à pequena empresa. E também de todas as escolas técnicas, junto com o sistema Senai, Senac, Senat, sistema S todo, que é incumbido da implantação do Pronatec voltado ao aprendiz. Nós estamos aqui hoje reunidos para darmos início a um verdadeiro mutirão em favor da lei da aprendizagem. E melhor do que ninguém, para começar esse trabalho, do que o autor da lei, seu inspirador, aquele que se dedicou muitos anos de sua vida a estudar a implementação desta que seria uma lei de libertação do jovem, exatamente para que ele possa conhecer o mundo da educação e o mundo do trabalho. Os dois têm que andar juntos. Portanto, eu passaria, com muito prazer e com grande honra da sua presença, o desembarcador Ricardo Tadeu da Fonseca, desembarcador do Tribunal do Trabalho do Estado do Paraná. Bom dia a todos. É uma grande emoção, mais do que uma honra. Eu estou muito emocionado, além de honrado. Quero cumprimentar a presidenta Dilma Rousseff, em nome de quem saúdo as autoridades já nominadas, as senhoras e os senhores. Emoção pelo fato de estar na casa do governo do meu país e ladeado por autoridades da mais alta relevância. Emoção também por ver a possibilidade de concretizar um sonho, um sonho que se iniciou há cerca de 20 anos. Quando ingressei no Ministério Público do Trabalho, em 1991, recebi uma denúncia do Ministério Público do Estado de São Paulo, no sentido de que havia, naquele estado, centenas de entidades às quais congregavam jovens pobres e os colocavam no trabalho. Faziam-no, porém, sem qualquer segurança, sem qualquer proteção trabalhista, ou mesmo a possibilidade de um aprendizado orientado. Havia um trabalho benemérito que deveria ser respeitado. Naquela altura, essas entidades já tinham cerca de 40 anos de existência, envolviam pessoas de muito boa índole, mas não mais bem orientadas de acordo com as diretrizes constitucionais. A Constituição de 1988 determinava que os adolescentes, e determina, que os adolescentes sejam protegidos, que tenham direitos trabalhistas e que tenham também a sua profissionalização assegurada pelo trabalho. E essas entidades, naquela altura, não atendiam mais, ou melhor, jamais atenderam essas diretrizes constitucionais. Era necessário mudar. Não havia referência legal. O contrato de aprendizagem previsto pela CLT era muito pouco regulamentado e estava restrito ao trabalho com o sistema S. Era necessário encontrar, portanto, uma alternativa que contemplasse esses jovens. Estudando a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, verifiquei, à época, que ela determinava que a educação profissional se desse por várias estratégias, inclusive a partir do terceiro setor. Foi o caminho. Com diálogo, muito entendimento, conduzi cerca de 200 termos de ajuste de conduta no interior do estado de São Paulo ao longo de oito anos, os quais propiciaram o registro de 10 mil jovens aprendizes por intermédio dessas ONGs. Porque, embora a lei não o previsse, não o proibia. É claro que eu não levei a questão ao judiciário. Não era o caso. Era necessário encontrar a solução em concreto. Mas, ao longo desse caminho, eu tive uma experiência que marcou profundamente a minha vida e me motivou a prosseguir. Uma vez dava uma palestra numa escola da periferia de Campinas, por volta das três horas da tarde, numa terça-feira. Fui convidado por uma aluna que era professora. Eu dava aula na pós-graduação em Direito. Essa aluna era professora dessa escola. Acho que era em 98, por aí. 97, eu não me lembro bem o ano. Mas eu falei sobre cidadania para aqueles meninos. Política, polis. De onde vem a palavra política. Cidadania. Por quê? O que significa cidadania? Democracia, etc. Conceitos básicos de civismo, de cidadania. Ao cabo, um menino de cerca de dez anos veio até mim e disse assim, como o senhor não está me enxergando, eu vou lhe falar o que eu penso disso. E vejam que chocante e real o que ele me disse. Eu não acredito em cidadania. Meu pai sofreu um acidente do trabalho e nunca mais pôde trabalhar. E já me disse que quando os jornais pedem pessoas de boa aparência, nem adianta os negros procurarem porque não vão ser contratados. É claro que eu estou falando no meu português. Eu não me lembro mais o português que ele usava. Enfim. Disse mais. Eu ganho do tráfico... Aliás, eu esqueci de um episódio interessante. Era três horas da tarde e nós estávamos ingressando no bairro, que era um bairro periférico. O carro da professora foi cercado por duas motos. E eu perguntei para ela, o que está acontecendo? O senhor pode ficar tranquilo, são traficantes, mas, como o senhor está comigo, o senhor tem salvo conduto. Lembre-se, terça-feira, três da tarde, num bairro de Campinas. Ao final da palestra, o menino me disse, então, eu não acredito em cidadania, porque eu ganho mil reais do tráfico. Naquela época, as guardinhas pagavam 250 reais por mês. Ele ganhava mil. E mais, cesta básica e assistência médica do tráfico. Quando nós abolimos a escravidão, não assumimos a responsabilidade que dela decorreu. Eles foram mantidos nos guetos. A ocupação do Brasil se fez por colonos europeus. Há um decreto-lei do Getúlio Vargas, de 1945, que diz que a política de migração tinha que privilegiar para a depuração étnica do Brasil a sua superior ascendência europeia. Eu posso citar o decreto para os senhores. Trata-se do decreto 7969, de 1945. Decreto-lei. Então, não é que nós simplesmente abandonamos o povo que foi escravizado. Nós estabelecemos uma política contra eles. Esses meninos não têm a mesma concepção moral que temos, mas a culpa é nossa. Porque a nação brasileira lhes virou as costas. É claro que preferível ao trabalho é o ensino em tempo integral e de qualidade. Sem dúvida. Mas, enquanto não temos isso, é necessário criar uma alternativa. E a alternativa, senhores, é a aprendizagem. A Lei 10.097, que eu tive a honra de propor à redação, determina que o jovem aprendiz não pode deixar a escola. Insisto, não pode deixar a escola. E mais, que o trabalho deve ser protegido. E mais, que ele deve ser metodicamente orientado. Não existe aprendizagem empírica. Isso é exploração. A aprendizagem não pode prescindir do professor. Então, a iniciativa do ministro Guilherme Afif, encampada pela presidenta Dilma, é urgente. Não é só oportuna, é premente. A fronteira da nação brasileira está aqui dentro. Não está com os nossos países vizinhos, não. Está aqui a nação dos acolhidos e dos abandonados. E os abandonados podem ser acolhidos pela aprendizagem. Porque a aprendizagem dá a esse jovem uma perspectiva concreta de renda e formação. O mercado, hoje, não prescinde de formação. O menino que deixa de ir à escola está fora. Está fora. Então, aí está... Eu não vou falar das tecnicidades da lei. Os senhores estão dispensados disso. Por favor, me poupem também. Mas eu quero dizer, como cidadão brasileiro, que estou muito emocionado, muito feliz e mantenho, por isso mesmo, a esperança no meu país. Parabéns, presidenta. Parabéns, ministro Guilherme Afif. Muito obrigado. Presidenta, nós estamos, como a senhora mesmo determinou, uma reunião de trabalho, porque nós temos que juntar todos os agentes em prol deste objetivo e alcançando pela primeira vez o conceito do aprendiz na micro e pequena empresa. Porque a micro e pequena empresa, ela estava fora da obrigação e sem nenhum incentivo. foi a sua determinação, junto com o Ministério da Educação, Ministério do Trabalho, Ministério do Desenvolvimento Social, todos que compõem esta frente de trabalho em favor desta lei, de levarmos ao micro e pequeno empresário a missão de receber pelo menos um aprendiz. se ele tem um empregado, ele pode ter um aprendiz. E aí nós fazemos um mutirão, até para mostrar a ele, porque aqui no Brasil nós tivemos uma espécie de criminalização na contratação de jovem por desconhecimento. A pequena empresa tinha medo de contratar porque era muito complexo. e nós vamos ter que quebrar esse tabu. A lei do aprendizado, ela é simples, ela tem um acompanhamento e o custo do acompanhamento do aprendizado, por sua determinação, o governo vai bancar através do Pronatec, Aprendiz, Micro e Pequena Empresa. Então, no dia de hoje, nós estamos reunidos com todas as lideranças do país. Estão aqui, então, como eu já disse, as entidades, os contabilistas, os contadores que alcançam a micro e pequena empresa para nós revertermos esse medo e dizer pode contratar. Mesmo numa situação adversa, presidente, pela qual nós estamos passando na economia, a micro e pequena empresa, ela se mantém viva. Os indicadores estão mostrando. O andar de baixo está reagindo. Ele continua trabalhando em todas as frentes do Brasil. e tem uma micro e pequena empresa em cada esquina do Brasil. Onde está o jovem, onde está a comunidade. E eu sei que hoje a senhora tem ainda uma agenda muito extensa de trabalho. Então, a palavra é a sua para a voz de comando e depois a senhora deixe conosco que nós vamos fazer a reunião junto com as entidades para poder aprimorar os nossos objetivos. a todos os que estão aqui e que se dispõem a essa, esse desafio imenso que é juntar a ética do trabalho, a ética do ensino. É muito importante para o Brasil, sem sombra de dúvida. E eu queria iniciar, então, cumprimentando o nosso ministro Guilherme Afif Domingos. Queria também cumprimentar o desembargador do Tribunal Regional do Trabalho da 9ª Região, Dr. Ricardo Tadeu da Fonseca. Agradecê-lo pelas palavras e, sobretudo, agradecê-lo também pela disposição que é fundamental que se tenha em relação ao nosso próprio país. Vamos eliminar as fronteiras, Dr. Ricardo. Vamos fazer com que essas fronteiras deixem de existir. Queria cumprimentar também os ministros de Estado aqui presentes que fazem parte desse esforço. O ministro Aloysio Mercadante da Casa Civil, o ministro Renato Janine Ribeiro da Educação, Manuel Dias do Trabalho, Tereza Campelo do Desenvolvimento Social e Combate à Fome. Queria cumprimentar também o ministro da Secretaria de Comunicação Social, Edinho Silva, e a ministra interina, Linda Goulart, da Secretaria de Políticas para as Mulheres. Queria cumprimentar o deputado federal, Laércio Oliveira. Cumprimentar o José Paulo Cairolli, vice-governador do Rio Grande do Sul, presidente da Confederação das Associações Comerciais e Empresariais no Rio Grande do Sul. Cumprimentar o Luiz Eduardo Pereira Barreto Filho, presidente do SEBRAE Nacional, e ao cumprimentá-lo, cumprimento todos os representantes de SEBRAE regionais aqui presentes. Cumprimentar o Roberto Matheus Ordini, vice-presidente da Federação das Associações Comerciais do Estado de São Paulo. Cumprimentar as senhoras e os senhores representantes de confederações, federações, associações de indústria e comércio, representantes das pequenas, das microempresas e dos microempreendedores individuais. Cumprimentar as senhoras e os senhores jornalistas, fotógrafos e cinegrafistas. Eu acredito que uma coisa tem caracterizado a política do meu governo e do governo do presidente Lula nos últimos tempos, que foi e é e sempre será uma política de inclusão social. Uma política que viu na combinação de um conjunto de políticas a forma pela qual nós buscaríamos a inclusão social e o desenvolvimento do povo brasileiro. E aí eu me refiro a essa combinação. Bolsa Família de um lado. Há, no interior do país, luz para todos, porque ninguém vive sem energia elétrica. Há o direito básico a uma casa, com Minha Casa Minha Vida, e todas as políticas de educação, de expansão da educação. Isso desde o ensino básico, passando pelo ensino técnico profissionalizante e o acesso à universidade. Para mencionar algumas, mas eu acredito que nós temos de sempre avançar, sempre procurar mais. E, sem sombra de dúvida, uma das questões que eu acredito que foram mais importantes dentro do meu governo foi olhar para a micro e a pequena empresa no Brasil e o microempreendedor individual. Primeiro porque essa é uma realidade econômica, social, que faz com que o país seja capaz de avançar a passos largos, faz com que nós tenhamos resolvido um dos grandes sonhos do nosso país, que é ser dono de um próprio, de um seu negócio, aquele negócio que a pessoa é patrão de si mesmo. Por isso, eu quero dar as boas-vindas e agradecer a presença aqui daqueles que serão nossos parceiros fundamentais na construção do chamado programa Pronatec Aprendiz. O Pronatec é um programa que teve seu sucesso baseado na cooperação, na parceria entre o governo federal e o sistema S, sobretudo, e também as escolas estaduais e, portanto, dos governadores e dos municípios onde elas existem. Mas essa parceria, ela agora maturou. Por isso, nós aprendemos porque conseguimos levar à frente esse programa com 8 milhões de vagas para alunos, tanto do sistema de ensino para o trabalhador como também para as escolas de ensino médio técnico. Eu acredito que agora, no Pronatec 2, nós daremos um passo decisivo, que é o Pronatec Aprendiz na Micro e na Pequena Empresa. Hoje, nós queremos e estamos aqui para aprender com os senhores, os senhores que têm a experiência da Micro e da Pequena Empresa. E, por isso, nós estamos aqui para escutar sugestões, mas também para afirmar a importância dos senhores, a importância dessa participação para levar a cabo esse programa, que é um programa essencial para o nosso país. É, sem sombra de dúvida, um programa que reconhece nas pequenas e microempresas a porta de entrada para os jovens no mundo do trabalho. O exemplo dado pelo desembargador, ele evidencia que, aonde não há Estado, aonde não há parceria, aonde não há organização empresarial, a tendência é que as ações criminosas se desenvolvam e mais, substituam as ações do Estado e da sociedade no sentido de incluir os jovens. O Pronatec Aprendiz, ele tem um objetivo simples. Nós queremos incorporar o jovem Aprendiz naquilo que é a rede mais importante, mais espraiada que existe no nosso país, a rede de micro e pequenas empresas, a rede de microempreendedores individuais. Mas queremos fazer isso com qualidade. Daí a importância do Pronatec estar por trás, sustentando esse programa. E o Pronatec tem aí a experiência das escolas de ensino tecnológico do Estado brasileiro, da federação, tanto as federais como as estaduais e onde houver as municipais, mas também uma parceria fundamental do Sistema S. O Sistema S foi responsável, dentro do Pronatec, da primeira fase do Pronatec, por em torno de 70% das oportunidades, das vagas abertas para o ensino dessas pessoas. Daí porque eu acredito que o SEBRAE junto conosco, junto com toda essa estrutura, vai permitir que, de fato, nós combinemos qualidade de formação, oportunidade de trabalho e o ensino dirigido e o futuro do nosso país preservado. Os jovens, sem sombra de dúvida, vão ter a oportunidade de participar de um processo muito mais rico de formação profissional, porque nós queremos combinar cursos de qualidade com experiência. E aí eu me permito usar uma frase que eu acho importante do nosso ministro Afif, que diz o seguinte, as micro e pequenas empresas são macrofamílias. Micro e pequenas empresas são macrofamílias. E é isso que nós queremos para os jovens. Nós queremos que eles tenham esse acolhimento em macrofamílias que são micro e pequenas empresas. como eu disse, as empresas também vão ter um benefício. Eu acho que todos têm benefícios com essa articulação. Elas terão no seu quadro funcional jovens, jovens com tudo aquilo que caracteriza um jovem, que é a incrível capacidade de aprender, a imensa curiosidade e, bem motivados, a capacidade transformadora, que caracteriza o ser humano na juventude. Além disso, a contratação terá menos encargos, porque haverá um período de ensino, ou seja, de aprendizagem, propriamente dita, que será feita fora da empresa. Eles, o conjunto da sociedade, vai se beneficiar também, porque todo mundo se beneficia quando nós temos um caminho concreto para os jovens. Daí porque nós temos hoje esse desafio. E aí eu queria pedir para os senhores aqui, como disse o ministro Afif, eu não vou poder continuar até o fim dessa reunião, eu vou ter de me retirar. Mas eu queria pedir o apoio de vocês, pedir a dedicação de vocês e, sobretudo, pedir a oportunidade que, nas pequenas e microempresas, existem para milhões de jovens. Em cada esquina, em cada comunidade, em cada distrito desse país, em cada bairro, em cada região desse país, tem uma pequena e microempresa. E é essa micro e pequena empresa que é uma macrofamília que pode acolher o jovem com o apoio do Estado brasileiro, do governo brasileiro. Nós vamos, sem sombra de dúvida, fazer, inclusive, e utilizar, inclusive, uma metodologia que nós adotamos dentro do programa Brasil Sem Miséria, que é a busca ativa. Vamos utilizar toda a estrutura do sistema de assistência social que existe no país, os chamados SUAS, tanto nos CRAS como nos CRAS, que são os centros especializados, comunitários que recebem as pessoas, principalmente nas zonas mais violentas do país. e esse talvez seja um dos elementos fundamentais para uma outra questão. Nós temos de combater o uso de jovens pelo crime organizado. Daí por quê? Nós temos um critério para começar esse programa, e o critério é justamente as áreas onde há maior grau de violência e, portanto, maior vulnerabilidade. Então, um programa como esse, eu acredito que ele merece também da nossa parte, da parte do governo, da parte das pequenas e microempresas, da parte dos órgãos apoiadores do Sistema S, da estrutura de instituições federais de ensino tecnológico e tecnológico do país, de toda a estrutura das ONGs, de todas aquelas estruturas da sociedade. Eu não posso esquecer do SEBRAE, Barretinho, porque o SEBRAE pode cumprir nisso um papel fundamental. Nós precisamos de todos para conseguir atingir esse desafio. E nós não vamos colocar uma meta, nós vamos deixar uma meta aberta. Quando a gente atingir a meta, nós dobramos a meta. Quando a gente atingir a meta, nós dobramos a meta. Mas isso vai exigir também da nossa parte o apoio, a participação, o empenho, a energia e o trabalho de cada um dos senhores. Hoje nós estamos aqui para discutir os caminhos, para discutir as etapas, para discutir os projetos. Nós estamos aqui, sobretudo, para escutar também. E para, ao escutar, tentar com os senhores, construir esse que é um projeto bastante generoso e que completa um processo que é o reconhecimento que o país avança quando avança a sua sociedade. um país avança quando seus jovens são atendidos. Nós não podemos aceitar que o crime organizado substitua o Estado brasileiro e a sociedade brasileira. Por isso, eu agradeço a presença dos senhores, espero uma participação ativa, e, sobretudo, peço ao ministro Guilherme Afif, que assuma a direção dos trabalhos e que conduza essa reunião a nos assegurar um futuro melhor. o primeiro passo, ministro, de um futuro melhor em que se combine o trabalho, a aprendizagem, as micro e pequenas empresas e o reconhecimento desse sistema de micro e pequenas empresas como um dos elementos fundamentais fundamentais do tecido econômico e social do nosso país. Muito obrigada.